O homem mais procurado do Brasil, que movimenta quase uma centena de policiais na caçada em Goiás, ficou conhecido depois da divulgação desta foto. Só que o passado sombrio de Anderson Mota Protássio completa dois anos na próxima semana. Em 9 de dezembro de 2019, ele foi preso depois de tentar matar uma jovem de 18 anos com requintes de crueldade. A vítima é irmã da madrasta do criminoso, segundo informações obtidas com exclusividade pela Record TV Goiás. Logo depois de cometer o crime, na cidade de Goianápolis, o Anderson foi preso em flagrante pela polícia militar. Este documento revela que o suspeito disse no dia em que foi preso. Ele relatou que pegou uma faca, colocou no pescoço da vítima, mas ela tentou fugir. Neste momento, o criminoso assumiu que esfaqueou as costas dela até quebrar a faca. E só parou de dar os golpes por esse motivo. O principal intuito era apenas matá-la, sem razão. O Anderson assumiu ter usado drogas e bebida alcoólica. Eu estava na casa do amigo meu bebendo, de noite bebendo. Aí, eu fui para casa, bebo, drogado, cheguei, eu estava com essa faca, cheguei em casa, falar com ela eu falei, mas nós não discutimos do nada, eu furei ela lá. O Anderson chegou a ficar preso por 94 dias pelo crime de tentativa de feminicídio. A defesa entrou com o pedido na justiça para revogar a prisão para que ele cumprisse o processo em liberdade. A audiência de instrução e julgamento aconteceu na comarca de Goianápolis. A Record TV Goiás também teve acesso ao processo onde a justiça entendeu que o Anderson preenchia os requisitos necessários para ter o benefício. No termo de audiência, o Ministério Público se manifestou favorável ao pedido de revogação da prisão preventiva feita pela defesa, alegando que a vítima havia se mudado para o Maranhão e se encontrava em endereço incerto e que o acusado não tinha antecedentes criminais. Contudo, o Anderson ficaria proibido de ter acesso a bares e locais públicos, de ter contato com a vítima e teria que se submeter a um tratamento para dependência de drogas. O mesmo documento mostra que o Anderson mudou a versão apresentada à polícia logo depois de ser preso. Ele disse na frente da juíza que tentou levar a vítima para o quarto com a intenção de ter relações sexuais com ela. O próprio acusado confirmou que esfaqueou a vítima porque ela não concordou em ir para o quarto com ele, que as facadas foram dadas pelas costas e que a vítima teve dificuldades de se defender. Tudo aconteceu na presença de uma criança. Mesmo confessando o crime, a juíza de Goianápolis deferiu o pedido da defesa de o Anderson, impondo, além de medidas cautelares sugeridas pelo Ministério Público, que o acusado comparecesse em juízo mensalmente, informando a profissão exercida e o local de residência. O alvará de soltura foi emitido no dia seguinte, 11 de fevereiro de 2020.